E aí molecada, olha o que a gente vai andar hoje, a nova Speed Triple R, 1.050 cilindradas, 59.900 na Traife Curitiba, vamos sentir a criança. Olha que linda a farolzinha, essa frente da Street Triple, Jesus. Espera, ó, pedi um favor, vai na manha, traz, dá ali na reta, dá uma esticadinha, mas segura um pouquinho. Tô ligado, já andei bastante aí já. Não, sim. Linda, linda, vamos ligar ela pra lá esquentar um pouquinho. Banco, extremamente confortável. Tem modo de pilotagem. Modo Sport. Pisquinhas de LED, lindo pra caramba. E a concessionária deixa na reserva a moto. Nossa, velho. Banco muito confortável. Muito confortável o banco. Nossa, meninada. Tá piscando, tá gravando, né? Brutal, velho. Brutal, brutal, brutal. Brutal. Andou 225 km já. Cinco, quase quatro horas de uso já, moto. É, eu colocaria o amortecedor de direção. Colocaria um... Um kick shifter. Não tem kick. Tem kick ou não tem? Moto muito mais solta. Claro, é uma 1050, né, Tiagão? Porra. Muito mais soltinha, muito mais encorpada. Deve ter um tanque aqui de quase 20 litros. Se não se manteve nos 17 da irmã dela. Não, ela não tem kick. Ficou muito linda essa moto. Ficou muito linda essa moto. O barulho do motor está muito melhor do que o da irmã dela. Anterior. Não adianta, é a trife é a vida, velho. Que espetalhão de Outlander. Outlander. Eu estou no modo esporte ainda aqui de pilotagem, velho. A qualidade da trife é o seguinte, que ela é muito curta, os entre-eixos. Então você não precisa se esgoelar para deitar para poder fazer uma curva. Então ela tem, ela, a trife tem uma qualidade fenomenal de moto. Agora só tem o limite máximo dela é 12 mil giros ainda. Imagina o motor de 1.500 cilindros, velho. 12 mil giros só. Porra. Entendeu se tu não ajudou, velho. Na volta vai dar um, vai dar para dar um tirinho. Caramba, velho. A moto é nervosa demais. Eu senti muito o motor. Eu não tenho, não sei se ela... Tem controle de não de tração. Eu tô branco. É, controle de tração. Não sei se ela tem isso. Que pena que ela é retinha, que não deu para dar um esticão. Mas na volta a gente vai dar um esticãozinho ali. O suco é muito grande. Conforto também. Muito mais confortável. O suco é brutal, velho. Bem diferente, né? Ela tem controle de tração? Tem. Tem? No modo esporte ela tem? Não, na verdade você só desliga e liga aí. Ah, tá. Porque aí ela já sai de frente e já sai do lado. Experiência própria. Aí ferra, né? Não, não. Na cidade é quando é desligado. Mas na estrada... Não é isso? Vixi. Então ela é muito brutal. Tem o vendedor falando ali. Jesus amado. Deu uma esfriadinha. Olha que legal. Em relevo. E melhorou o barulho do motor, é? Vibra menos e é mais esgotável. Aham. Aham. E melhorou o barulho do motor, é 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 o bar Jesus, até medo Juro a vocês Dá medo de acelerar 150 na brincadeira Não acelerei, terceira marcha 146 Caramba, muita moto A resposta é muito boa Eu acho que o acelerador é eletrônico Mas mesmo assim a resposta é muito alta É muito, muito alta Suspensão também muito mais suave Nossa Sem comparação ao modelo antigo Sinceridade, vale cada centavo Vai ter um Jesus Moleque Caramba, pesada Muito tesão Vale os 60 mil Ô se vale Não precisa nem de ponteirinha essa moto Nossa, muito melhor que a Street Para andar na cidade Imagina, minha moto Só tem 15 mil Só tem 15 mil Esquei 60 Mas ela ficou bem diferente Bem diferente do que a Street É uma cavala Para andar Jack Para andar na cidade Muito obrigado. Muito obrigado, curtiu o teste Wade da nova Speed Triple 1050R, sinceridade, vesti a camiseta, mas o meu bolso não deixa, sério, pesado, sério. Muita moto, muita moto, muita moto. E vou te dizer, meu, o teste é muito mais que a Street, por ser uma moto de 1050. Vibração não tem perto da antiga 1050. Achei um tesão, velho. A ver se consegue dar uma voltinha também na Tiger hoje. Vamos pegar a Tiger? Pegar a Tiger? Ou tá complicado o horário? Tá complicado, só que nós estamos em dois ali. Você quer voltar bem amanhã e tal? Tá, vou tentar. Então vai ficar pra sábado, velho. Vai ficar pra sábado. A brincadeira é com a Tiger. Ó o pisco. Ah, moleque, o bagulho é muito louco, velho. Vou subir lá. Velho, a moto é muito, muito louco. Muito top. Muito louca, né? Tag M50R Muito, muito top, muito top. Só ir pesar. Até o próximo vídeo, fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.